e investido na alegria né olha só guardiões de quatro patas guardiões de quatro patas fala daquele amor conta histórias né nós somos contadores de histórias sempre fala para mim aqui porque eu sou um contador de histórias e aliás eu escrevi uma série muito bacana tá dentro do meu canal de vídeo para os cães chamado pelo amor aos cães um dos livros que eu li foi esse aqui ó guardiões de quatro patas muito bacana ela relata várias histórias né como os animais protegem a nossa missão na terra é verdade é um amor incondicional um amor imensurável um amor sem armadilhas um amor sincero que te olha e te quer 24 horas ela descreve histórias muito bacana dos cães viu te leva por exótico mundo animal te mostra fala daquele olhar sabe aquele olhar do cão que eu falo que é superior só das mães só superiores olhar do cão né de amor de lealdade de intensidade né imensurável mesmo né não tem armadilhas e te quer de forma ética sincera 24 horas então esse guardião dos cães pode comprar para quem gosta de cão é do cãozinho bacana aquele amor ele é uma linha aquele beijo aquele pelo nesse frio aí né é um amor que faz falta então guardiões de quatro patas garanto histórias bacana pode deixar bem pertinho do teu cão entra no meu canal de vídeos proctologista doutor paulo branco se india tradição para receber os novos vídeos é o maior canal de vídeos do mundo de proctologia 2.400 vídeos em cada um site tem o maior número de fotos de doenças anais também doutor paulo branco.com.br quer ler vai começar teatro também são 290 artigos escritos instagram arroba doutor ponto paulo branco abraço